Olha a receita que hoje eu trouxe aqui pra vocês. Gente, eu fiz esse bolo aqui pra casa e ele ficou maravilhoso. E eu falei, não, tem que colocar essa receita no canal. Fiquem aqui, assistam, que vocês vão perceber que é muito fácil de fazer e vai ficar muito saboroso. Não esqueçam, hein? Se inscrevam, curtam, compartilhem, que é da hora essa receita. Então, dissolvemos o açúcar com a água, fizemos ele até virar uma calda. E separadamente, a gente coloca o leite, vamos colocar os ovos. Vamos também acrescentar aqui a quantidade de margarina. Gente, vocês podem colocar tudo misturado, não precisa ter aquele trabalho de bater primeiro uma coisa, depois outra, não. Tudo misturado. Olha só, vamos agora aqui com o açúcar. Lembrando, né? Vejam os ingredientes aqui embaixo. Agora eu coloquei o trigo. O fermento. Ó, vocês estão vendo? Não bati em nada, fui jogando um em cima do outro. Aqui eu tô usando essência de laranja. Mas você pode usar a essência da sua preferência, tá bom? E agora, simplesmente, vou bater devagar, mexendo bem, né? Pra tudo ficar bem misturado. E olha só como é que fica. Acho que eu levei aqui em torno de três minutos fazendo isso. Acho que isso. Prontinho. Esse é o ponto da nossa massa. Gente, eu fiz logo pra não, pro vídeo não ficar muito grande. Depois que eu fiz a calda, cortei o abacaxi em rodelas, coloquei na forma. E os pedaços que ficaram com espaço, eu fui cortando pedacinhos de abacaxi e fui montando a forma. E agora, coloca a nossa massa. Olha só. Como ficou, gente, bem soltinho. E eu vou desenformar pra vocês verem como é que vai ficar. Geralmente eu gosto de passar uma espápula ao redor, né? Pra ficar mais fácil de soltar. Eu faço isso aqui, ele ainda quente, tá? Tem que ser ele quente ainda. Por isso que eu tô usando aqui o pano, com cuidado pra eu não me queimar. Olha só, viu como tá bastante quente? Bastante fumaça. Gente, perfeito. Quem quiser aquela calda mais moreninha, perfeito. Quem quiser mais clarinha, também. A minha ficou um pouquinho mais escura, mas ficou perfeito.